Mega Curioso apresenta o padrão comportamental chamado Paradigma. Será que você tem sã consciência de todas as coisas que você costuma fazer ou está apenas seguindo padrões psicológicos já estabelecidos pela humanidade? Pergunta complexa, né? Pois esses são os princípios do Paradigma. Quer saber como nasce um comportamento assim e como ele é fortalecido através dos tempos, caso todo mundo resolva agir sempre da mesma maneira? Vamos fazer um experimento comportamental usando alguns tips, ahn, voluntários. Primeiro, cinco tips foram colocados em uma sala. No meio dessa sala tem uma escada. E sobre essa escada, um cachorro quente. Os tips adoram cachorro quente e quando um deles sobe a escada para pegar o dogão, os outros quatro que estão no chão levam um baita de um choque. Outro cachorro quente é colocado no topo da escada. E assim que outro tip sobe a escada para comer, os que ficam no chão levam choque de novo. Um terceiro cachorro quente é colocado. E quando um tip tenta subir a escada para comer de novo, os outros, já sabendo o que vai acontecer, impedem, dando uma surra nele. E assim fica por um tempo. Sempre que um tip tenta subir a escada para comer o cachorro quente, os outros cobrem ele na porrada. Até que, cansados de apanhar e levar choques, ninguém mais tenta subir a escada. E nesse ponto, os cientistas tiram um tip e colocam um completamente novo na sala. E a primeira coisa que o novo tip faz é subir a escada para pegar o cachorro quente. E lógico, logo é convencido pelos outros tips de uma forma bem incisiva de que essa não é uma boa ideia. E ele entende que não vale mesmo muito a pena. Seguindo essa linha de raciocínio, os cientistas foram trocando os tips antigos por novos, um a um. E sempre que um tip novo chega, ele vai correndo para a escada e toma uma surra, mesmo por aqueles que nunca tomaram um choque. O resultado são cinco novos tips que nunca tomaram um choque e que surram qualquer um que tente pegar o cachorro quente na escada sem nem ao menos saber o porquê. Esse exemplo foi baseado em um suposto experimento feito com macacos. E embora tenha gente que afirme que esse experimento jamais tenha sido feito, ele ilustra bem o paradigma e os moldes de comportamento que foram construídos pelo tempo. Por isso é sempre bom questionar sobre as ações que tomamos no dia a dia. Elas são mesmo nossas ações? Ei, ei, vejam só. Olha, esse tip está se questionando. Ele descobriu que tem algo de errado. A gente não estava esperando isso acontecer. Será que o paradigma vai ser finalmente quebrado? Ops! Parece que não foi dessa vez que o paradigma foi quebrado. Mas você pode continuar o costume de deixar aquele like e compartilhar o vídeo e nos dizer aqui nos comentários o que você está achando dessas nossas novas animações. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!